Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, eu já vou falar pra vocês o seguinte, essa notícia aqui é bem rápida. Saíram hoje, você já pode baixar dia 9, já podia baixar dois dias atrás, os jogos da PS Plus de dezembro de 2021. Só que aí, ao dar uma olhada nos jogos, o que foi descoberto, o nome do jogo, que foram três jogos, né, vocês sabem os jogos. Foi Good Fall, Mortal Shell e LEGO DC Super Violent. Da LEGO, beleza? São esses três jogos. Só que aí, ao descobrir uma trollagem da Playstation, foi o seguinte, eles liberaram o Good Fall Edition. Galera, o Good Fall Challenger Edition, é exatamente, esse é o nome do negócio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pera aí, pra gente poder ficar bem tranquilo aqui, falar o negócio certinho. Tá aí, ó, o negócio é o seguinte, essa opção de Good Fall aí, Challenger Edition, ela é chamada de versão demo. É, por quê? Porque, na verdade, você já vai, a história toda foi removida, e você vai pular direto apenas pro conteúdo final do jogo. Por isso que se chama Challenger Edition. Segundo é o que as informações estão falando aqui. Tá, parece que era isso que tava acontecendo, né, a galera ficou meio que revoltada com a Playstation mais uma vez. A desenvolvedora já negou, disse que não é verdade, que é o jogo quase que completo. Ela disse que a única coisa que tá acontecendo é que ela tem o preço reduzido com recursos limitados. Eu acho que isso, na verdade, é uma frase pra demo. O que vocês acham? Bom, tomara que fechou o ano 2021 com essa baita bala de água fria na galera, e simplesmente, e agora? E agora? Será que a Playstation vai fazer alguma coisa decente agora em janeiro de 2021, ou não? Talvez não, né? Não tão nem aí. Ou tão? Talvez sim. Cara, não sei, temos que esperar pra ver 2021, porque realmente, até eu fiquei um pouco, assim, chocado, porque eu não sabia desse nome Challenger Edition. Pra mim era uma coisa... Podia não ser um jogo... Se não é que eu não sabia que era um jogo completo. Podia ser um jogo com algumas modificações, mas... Não ser um jogo completo, ah, tá limitando um monte de coisa, tá limitando... Cara, bizarro isso. Acho que a Playstation tem um longo caminho a aprender ainda com a Microsoft. Eu acho muito do... Eu nem tenho Xbox, mas eu jogo Ultimate, o Game Pass Ultimate do PC. Cara, sinceramente, isso daí eu achei muito escroto da... Eu achei, pessoalmente, muito escroto da parte da Playstation. Dá o jogo, cara. Dá o jogo completo. Tá, dá o jogo inteiro. Vai dar meia boca. Quem quer jogar meia boca um jogo? Ah, pelo amor de Deus, Playstation. Agradeço a sua audiência, tamo junto. Se inscreva no canal, porque só de assistir o vídeo você não vai ser inscrito automaticamente. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o like. O que você achou dessa zoeira aí da Playstation? O que você achou? Quero saber a sua opinião. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.